Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reinos se abalam Os povos se curvam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o senhor Pra dizer que tu és o rei 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 Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Um os te adora Um os te adora A tua igreja te adora Amém Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Vem sim Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Clamamos aqui na terra Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura que vem do céu Venha o teu governo Venha o teu governo Voa a tua cultura que vem do céu Te convidamos Te desejamos aqui na terra como no céu Toma o teu governo Venha o teu governo Venha o teu governo Venha o teu governo Voa a tua cultura que vem do céu Te convidamos Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar 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 Aqui na terra Aqui na terra como no céu Aqui na terra como no céu Como o Senhor já planejou no céu Como o Senhor está estabelecido com o teu trono no céu Venha e faça acontecer aqui na terra Que venha o céu sobre a terra Que o teu reino se estabeleça Que o Senhor venha governar Pois tu és o governo dos governos És o Senhor dos senhores Rei da glória Rei da glória Nós estamos te convidando Vem e toma o teu lugar Adeus Venha o teu reino Venha o teu governo Voa a cultura Que vem do céu Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Levou-se o teu clamo a ele Clame Venha o teu reino Venha o teu governo Flua a cultura Que vem do céu Venha o teu reino Venha o teu reino Venha o teu governo Venha o teu governo Subidão Vem o teu reino E o teu reino Venha o teu redigno Te convidamos Te desejamos Vem da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Vem, toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Aqui na terra, eu vou conhecer Aqui na terra, toma o teu lugar Toma o teu lugar Amém. 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 Tu és o rei. Ninguém pode imitar. Amém. Amém. És o real da prima de Judá, e as trevas se vão, morreiras se vão, por causa da Tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da Tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior. Claro, tão claro, o Teu brilho é maior. Que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol, que a luz do sol. Tu és o leão de Judá, Ele brilha, 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 Ele br Ele brilha, Ele brilha neste lugar Ele é a estrela da manhã Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar Andando, vivendo, buscando só Tuas mãos Não me contentei, tem algo além, eu sei Olhando os Teus olhos, um susto eu levei Quando percebi que não estavam em mim mais No ferido, angustiado Pobre, aflito, cego e nu No faminto, desprezado Sem amigos, sem amor Teu reino vem, se eu anunciar Teu reino vem, se minha postura mudar Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar Teu reino vem, se eu entender que Teu reino vem, se eu anunciar Teu reino vem, se o lugar secreto eu frequentar Teu reino vem, se eu entender que O Deus é mar, o mundo é céu O pobre é rico, o louco é sábio O último, primeiro é O fraco é forte, o grande é pequeno Quem perde, quem pede, quem ganha Quem morre, vive para Ti O menos é mais O líder é céu O pobre é rico, o louco é sábio O último, o primeiro é O fraco é forte, o grande é pequeno Quem perde é que ganha, quem chora é que rir Quem morre, vive para ti Quem morre, vive para ti Quem morre, vive para ti Uma resposta inesperada o fez retroceder Seu coração não suportava em mim entristecer Eu vejo então que ele sem saber o que fazer Vai desistir da vida que eu vim lhe oferecer Ao se afastar em passos largos tento entender Por que prefere confiar em seu próprio poder Meus olhos com tristeza o vem desaparecer Pela riqueza foi vencido herdeiro do poder Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Me deixa te mostrar Que a vida vai além do que você já viu Se alguém deixar tudo o que tem por causa deste amor Se alguém deixar tudo o que tem por causa deste amor Receberá de tudo mais que um dia entregou Justiça, paz, felicidade, como procurou E um reino de eternidade além do que sonhou Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Me deixa te mostrar Me deixa te mostrar Que a vida vai além do que você já viu Não é difícil perceber Que eu tenho muito mais Que os sonhos Que os sonhos que eu te ofereço são bem mais reais Não adianta ter a vida e não a entregar Pois nessa história é preciso perder pra se ganhar Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Riquezas deste mundo não irão fazer você feliz Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Me deixa te mostrar Que a vida vai além do que você já viu Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Riquezas deste mundo não irão fazer você feliz Vem, escolhe o reino 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 Não, peraim Vem, escolhe o reino Vem, escolhe o reino Tu és bem-vindo aqui Vem em nosso coração, toma a direção Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus Estou de pé na presença do Rei Tua glória está aqui, Teu amor liberta-me Estás aqui, meu trono de louvor Tua presença me curou, fascinado estou Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus Sobra em nós, Espírito, te queremos, Deus Oh, 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 oh Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Que se abram os céus, o Teu reino vem Nossa fé está no nosso Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram, Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Que os céus fechados se abram, Teu reino vem A nossa fé e esperança estão em Deus Grande Deus Nós cantamos sobre o Brasil Que os céus fechados se abram, Teu reino vem Teu reino vem Amém. Amém. Não podemos mais voltar atrás O Tua Palavra em nós Que deixou de ser Discurse-se Pois vida dentro de nós Não é mais sobre aquilo que falamos Sim, é sobre o que estamos nos tornando Em reverente submissão Nós nos rendemos Nos entregamos a Ti A Ti Em reverente submissão Nós nos rendemos Nos entregamos a Ti Assim Não Podemos mais Voltar atrás Tua Palavra em nós Te deixou de ser Discurse-se Sim Pois vida dentro de nós Não é mais sobre aquilo que falamos Sim, é sobre o que estamos nos tornando Em reverente submissão Nós nos rendemos Nós nos rendemos Nos entregamos a Ti A Ti A Ti A Ti A Ti A Ti Em reverente submissão Em reverente submissão Nós nos rendemos Nos entregamos a Ti A CIDADE NO BRASIL 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 NOVA CHANCE NOVO REINO NOVO RECOMEÇO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOVA CHANCE NOVO REINO NOVO REINO NOVO RECOMEÇO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOVO REINO A CIDADE NO BRASIL 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 Alegria ao coração Que vem do céu Que vem do céu Que vem do céu Que vem do céu Uma nova vida Um novo recomeço Para cada um de nós Que vem do céu 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 sobre mim Que vem do céu sobre nós Que vem do céu Que vem do céu Que vem do céu Que vem do céu És o Deus deste lugar O Rei deste povo Senhor desta nação Tu és És a luz na escuridão Esperança ao perdido A paz alcançado Tu és Não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar És o Deus deste lugar És o Deus deste lugar O Rei deste povo Senhor desta nação Tu és És a luz na escuridão A esperança ao perdido A esperança ao perdido A paz ao cansado Tu és Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar 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 Não há outro igual a ti 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 Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Obras maiores se farão neste lugar Obras maiores se farão neste lugar Tempos maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Aqui Tempo zelhar um mês Para zelhar em neste lugar Neste lugar Tempo zelhar um mês Tempo zelhar um mês Só vimos uma parte Provamos da sua glória Mas há bem mais Estamos no horizonte Onde o céu encontra a terra O Pai quer nos ouvir Pedir por mais Nós pedimos mais Que ecoe Dessa cidade Para as nações Seu louvor Que as janelas Dos céus se abram Sobre nós e faz chover Aqui em Tua presença Cercados pelo Espírito Estamos satisfeitos Nós queremos mais Bem mais Que ecoe Dessa cidade Para as nações Seu louvor Que as janelas Dos céus se abram Sobre nós e faz chover Que ecoe Dessa cidade Para as nações Seu louvor Que as janelas Dos céus se abram Sobre nós e faz chover Que venha ao céu Cantamos Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu Cantamos Que venha ao céu Que venha ao céu Que ecoe Dessa cidade Para as nações Seu louvor Seu louvor E as janelas dos céus se abram Sob nós e baixo Deus Que venha o céu Cantando-nos Que venha ao céu Que venha ao céu Que venha ao céu Cantando-nos Que venha ao céu Que venha ao céu Cantando-nos Que venha ao céu 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 Obrigado.